A dança, eu acho engraçado quando se fala a dança como algo externo, como algo quase assim, que existe por si só. Eu acho que a dança, ela é mais um acontecimento interno que se materializa, que se deixa visível pelo corpo. E eu acho interessante também quando se nota que o bailarino dança por essa dança que acontece dentro. Eu acho isso a coisa mais linda quando você vê que não existe limite entre o corpo, a alma e essa unidade do bailarino. Quando você vê que tudo transita, a dança transita pelo espírito, pela alma, pelo corpo e se transforma em energia e chega no espectador. Eu acredito nessa dança que acontece como um fluxo e não como algo já estabelecido que se repete. Bom, na infância, eu fui um carinha bem quietinho, assim, sempre ficava no meu canto. Apesar de não ser muito bobinho, eu fingi de bobo para sobreviver, nunca fui muito popular, era sempre aquele cara dedicado, ficava lá insistindo. E apesar de tudo em casa, era quase o oposto. E é nessa idade, muitas vezes que vem os bullying da vida, os traumas. Na igreja, foi realmente meu encontro com a essência da dança. Eu vi algo muito verdadeiro, sabe? Muito interno, bem da alma mesmo. O começo de tudo, na verdade, foi um grupo interno. Eu, depois de assistir um DVD, eu fiquei tão movido com aquilo. Falei assim, não, vou ter que fazer isso. A gente ia fazer um espetáculo aqui em casa. E falei, não, vamos fazer um espetáculo aqui em casa. A gente chamou o pessoal da igreja para assistir aqui também. A gente ficou ensaiando duas semanas. Algo bem, assim, amador e quase infantil, né? Só de vontade de fazer. O pessoal gostou, ficou emocionado com a nossa ingenuidade, sabe? De fazer aquilo realmente só por vontade de fazer alguma coisa. De entrar naquela realidade. A Bíblia e a Natália continuamos a fazer essas coisas e dançando mais na igreja. Ter continuado na dança sem ela, que foi o princípio, né? Era quase estranho. Eu me sentia quase em dívida, assim. Tipo, poxa, como é que eu estou continuando a dançar sem ela estar aqui? Eu cheguei até uma vez a fazer uma oração para Deus que, se fosse para ela voltar a andar, que eu podia até, assim, não ter mais, não adquirir nenhuma técnica. Essa doença dela foi, marcou muito a minha história na dança. Foi tão, assim, bola de neve que depois desses seis meses que ela estava internada, minha mãe descobriu que eu estava com câncer. E aí, foi uma loucura maior ainda. É incrível como que a doença acaba com a pessoa muito rápido. Eu acho que talvez mais o tratamento que é feito, né? A quimioterapia. Tem sido muito difícil, porque com uma filha no hospital internada, querendo estar perto dela, cuidando dela, e não podendo porque também precisa de cuidado. E meu pai tendo que lidar com essas duas situações, a gente lá em casa. O luto da minha mãe, ele já foi feito, assim, quase que seis meses antes, porque a gente ficou depois, mais seis meses, quase internada, até que ela veio a falecer. Ela morreu no sábado. E no domingo, eu estava escalado para dançar também. E aí, eu fiquei naquela questão dentro de mim, né? Sabe que eu vou dançar? Será que eu não vou? Será que eu me dou esse tempo? E foi bom, sabe? Eu ter ido dançar nesse domingo, porque... Renovou em mim o porquê de estar ali, o porquê de me publicar dançando, né? Porque eu acho que a dança é você se abrir diante de quem quer que seja, seja para Deus, seja para as pessoas. Eu acho que é algo que não dá para você fazer pela metade. E ali, eu senti que o que eu queria fazer para o resto da vida era dançar. Depois que ela morreu, passou um tempo, foi um pastor lá, numa igreja que eu não conhecia. E nesse dia, eu dancei. Eu estava dentro da escala. E aí, no meio da pregação, ele falou para eu ficar de pé. E virou para mim e falou que Deus tinha me escolhido, que ele se agradava da minha dança. E que eu ia ainda viajar muito com ela, que eu ia entrar em companhias. E que esse ia ser o meu destino. E a partir disso, eu comecei a buscar aulas. Comecei a me profissionalizar. A primeira professora que eu tive de dança contemporânea, hoje é minha colega de trabalho. E aí, no decorrer desse período, eu fui fazendo aulas e ficava o dia inteiro na academia Tutiforme, que é onde eu comecei a dançar. Esse período de escola, ele é muito rico. Apesar dele não ser tudo para um bailarino, ele te acrescenta uma parte que é seu cartão de visita, que é sua técnica. Geralmente, as companhias, elas olham primeiro para aquilo que você pode oferecer de técnica. Até porque elas não sabem que artista você é. Então, é uma parte fundamental para quem busca se profissionalizar na dança. Bom, a saída da igreja, para mim, foi uma coisa muito difícil. Foi um processo até que isso acontecesse, porque eu era muito apegado, gostava muito daquilo. E acabava que aquilo toda vez entrava em choque com a minha sexualidade, porque geralmente nas igrejas a receptividade, na verdade nem a receptividade, né? A mensagem que você já ouve o tempo inteiro é que aquilo é pecado, que as pessoas que praticam isso são abomináveis diante de Deus. Então, já é algo que te ataca muito sem que você se expresse. Bom, só Deus para dar conta desse Brasil desse jeito. Meus primeiros contatos com o palco, palco italiano, com a dança no nível mais profissional, fora da igreja, ela começou com um grupo amador, que é a diretora desse grupo. Atualmente, também é minha colega lá na companhia, a Sônia Pedrosa. Eu era, assim, bem um iniciante na dança e ela me deu todo o apoio, assim. Era um grupo já que prioriza o método criativo, do bailarino criando sua coreografia, criando para um colega. Então, ali também eu pude trabalhar meu lado criativo, meu lado como coreógrafo. E eu acho que ali foi bom para eu encontrar também qual que era a linguagem que eu mais me apropriava, do que eu mais gostava de... não gostava de dizer, né? Mas qual era o meu assunto mais recorrente? De me descobrir mesmo, enquanto artista, fora daquele contexto religioso. É como se eu tivesse saído daquela redomazinha e ido para um lugar aberto e olhado para o redor e falava assim, o que me interessa, né? O que eu posso colocar aqui para a sociedade que... Qual que é o valor daquilo que eu acredito que eu quero passar? E aí depois, teve o grupo da Sinti Raider, que aí já foi um grupo um pouco mais profissional, com foco já em espetáculos públicos. E aí foi interessante porque aí já é uma cobrança um pouco maior, um pouco menos de espontaneidade, mais foco naquilo que vai entrar no espetáculo, uma coisa mais direcionada. E aí eu senti que eu fui consolidando, mais do que um pensamento, uma forma de agir profissionalmente, de lidar com colegas, de transmitir meu trabalho. Então foi também um outro passo que eu dei. E depois entrei para a Companhia de Dança do Palácio das Artes, que aí foi assim, a realização de um grande sonho, que eu vinha trabalhando desde a adolescência, porque foi o primeiro espetáculo que eu assisti, foi um da Companhia. Aí teve uma audição, eu entrei como um bailarino trainee, aí depois teve uma próxima audição, que saiu um outro bailarino, e aí eu pude entrar. E depois que eu entrei na Companhia, eu entrei também para um grupo de teatro físico, que já é outra proposta, que lida mais com a expressividade, e um pouco menos com a forma. Eu vejo que tudo que eu alcanço vai além do meu mérito. Sempre tem algo maior envolvido. E é maravilhoso poder desfrutar disso tudo e continuar comendo aqui, comendo ali, aprendendo aqui e ali. E podendo ser eu, Lucas, falando daquilo que eu acredito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto